TUC Chips Fala pessoal do TUC Chips, sejam bem-vindos a mais um comparativo e hoje temos o iPhone XR vs Galaxy M51 Vamos começar com a tela No iPhone XR temos uma tela IPS de 6.1 polegadas com resolução Full HD+, proporção 19,5x9, superfície útil de 80% e densidade de 324 pixels por polegada Já no Galaxy M51 temos uma tela Super AMOLED de 6.67 polegadas com resolução Full HD+, proporção 20x9, superfície útil de 85% e densidade de 395 pixels por polegada Hardware No iPhone XR temos o processador Apple A12 Bionic com 3 GB de memória RAM, 64, 128 ou 256 GB de armazenamento e o aparelho faz 467 mil pontos no AnTuTu Já no Galaxy M51 temos o processador Snapdragon 730G com 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e o aparelho faz 275 mil pontos no AnTuTu Câmera No iPhone XR temos a câmera principal com 12.2 megapixels, a frontal com 7.2 megapixels e grava vídeos em 4K Já no Galaxy M51 temos a câmera principal com 64 megapixels, grande angular 12 megapixels, modo retrato e lente macro com 5 megapixels, frontal com 32 megapixels e também grava vídeos em 4K Outros No iPhone XR temos uma bateria de 2942 mAh com carregamento rápido, Bluetooth 5.0, certificação IP67 e o aparelho pesa 194 gramas Já no Galaxy M51 temos uma bateria de 7.000 mAh com carregamento rápido de 25 watts, Bluetooth 5.0 e o aparelho pesa 213 gramas Esse foi o vídeo, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta sugestão para o próximo comparativo e até o próximo vídeo